Já rolou a bola para a segunda etapa. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Foi bem no lance e fez o corte. É lateral. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Opa, mandou um gol. Gol! Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. Que golaço! Muita categoria! Muita categoria! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. O que é isso? A Juventus mexeu no placar, 1 a 0. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Bola enfiada entre a marcação. Matuidi. Ele mandou a bola para frente. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Mandou a bola para o ataque. E a bola chegou nele. Dias. Tentou o passe. Calculou bem o passe, foi bem calculado. Chegou bem, recuperou a bola. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. A marcação adiantada está impecável hoje. Concordo contigo. Pelo menos por hora, com a ajuda também da arbitragem. Não está se complicando nos impedimentos. É uma estratégia muito legal. Você foca o adversário na origem da jogada. Ou mesmo na conclusão. E não dá espaço para o rival. Matuidi. Tentou a metida de bola. Arnold. Rodrigo. Recebeu o passe. Rodrigo. Matuidi. Matuidi. Caso você tenha chegado agora, o time já abriu o placar. Fez a ligação com o ataque. Keita. Abriu o jogo na frente. Keita. Mandou a bola ali pela esquerda. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Na área. Que cruzamento horroroso, hein? Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez eu acompanho o relator. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O técnico muda duas vezes para dar uma chacoalhada no time. Tem horas já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí em dois caras. E é o que ele fez e eu acho que fez bem. O goleirão mandou lá para frente. Procurou alguém ali na frente. A defesa tira o perigo dali. A metida de bola para frente. E volta a bola para o goleiro. Meteu o bico nela o goleiro. Matuidi. Meia hora de jogo no segundo tempo. Bom chute! Gol! Está faltando só um pouco. Esse deve ter sido o gol da vitória. Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Que a mão do tipo? Você está emperado então ao lado demais de você. Estão emperado. Estão emperado. Tota. Estão emperado então ás columnas. Estão emperado pronto ao casamento. Meia hora que faz o quarrelismo e até, às vezes! Vai ter gente nova entrando em campo. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Van Dyck. Tá certo, manter a posse de bola do jeito que tá é bom, mas também tem que atacar, hein? Lançou pra frente. Juan Fran. Metida de bola ali pro companheiro. Keita. Abriu o jogo pela esquerda. Dias. Dias. Tenta o lançamento. Arnold. Bola enfiada pelo meio da defesa. Saltou e tocou de cabeça. Boa defesa. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Vem o passe. Robertson. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Dias. Lançamento por entre a defesa. Recebe o Ronaldo. Acabou o jogo. Os atletas honraram a camisa para conquistarem a vitória. A torcida reconhece e aplaude. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Eles já estavam classificados e mesmo assim jogaram muito bem e mereceram a vitória. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigo.